Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de matemática. Vamos nos divertir estudando juntos? Então não se esqueça de manter o seu material sempre organizado, buscando sempre a ajuda de algum adulto quando necessário e o auxílio do seu professor. Vamos aproveitar e chamar o nosso amiguinho para participar da nossa aula conosco? Hã? Meu joguinha vem, estamos esperando por você. Olá turminha, tudo bem? Vamos para a aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos falar sobre cálculo mental e vamos explorar regularidades aí existentes em algumas multiplicações, como as multiplicações por 10, 100 e 1000. E algumas propriedades também. Vamos pensar? Quanto é 2 vezes 10? Responde aí Bertiaguinha. 20. Muito bem. E 2 vezes 100? Quanto é? 200. Isso mesmo. E 2 vezes 1000? Quanto é em Bertiaguinha? 2 mil. Excelente. Agora vamos ver trocando a ordem dos fatores, ou seja, trocando os números de lugar. Vamos lá? Quanto é 10 vezes 2? Bertiaguinha. 20. Hum, e 100 vezes 2? Quanto é? 200. Isso. E 1000 vezes 2? 2 mil. Ficam iguais. As respostas foram as mesmas. Perfeito. Exatamente. Pois a ordem dos fatores não altera o produto. Isso acontece porque na multiplicação vale a propriedade comutativa. Tá? Aqui, ó. Ou seja, dá só uma olhada nas operações que acabamos de falar. Tá vendo aqui, ó? 2 vezes 10 é igual a 10 vezes 2. 2 vezes 100 é igual a 100 vezes 2. E 2 vezes 1000 é igual a 1000 vezes 2. Sabendo bem essas regularidades nas multiplicações por 10, 100 e 1000, e a propriedade comutativa, nós podemos fazer o cálculo mental com maior facilidade. Vamos ver mais exemplos. Olha só. Tá vendo? 23 vezes 100 é igual a 100 vezes 23. Ou seja, o resultado não se altera. 18 vezes 1000 é igual a 1000 vezes 18. Perceba aí que o resultado também é o mesmo. 45 vezes 10 é igual a 10 vezes 45. E mais uma vez o resultado não se altera, pois quando trocamos a ordem dos fatores, estamos aplicando a propriedade comutativa. Agora observe também o que nós podemos fazer. Por exemplo, se eu quero multiplicar 14 vezes 20, posso decompor aí o 20 em 2 vezes 10 e fazer 14 vezes 2. E o resultado, multiplicar por 10, pois multiplicar 14 por 20 é igual a multiplicar 14 por 2 e depois por 10. Viu só? Vamos ver mais exemplos? Olha só. Eu vou multiplicar 6 vezes 700. Tá vendo? Primeiro eu decomponho 700 em 7 vezes 100. Assim podemos fazer a multiplicação de 6 vezes 7 e o resultado multiplicar por 100. Viu? Isso acontece porque na multiplicação vale a propriedade associativa, em que podemos associar os fatores da maneira que preferimos para efetuar a multiplicação. E o resultado não se altera. O que você acha disso aí, Betioguinha? Nossa! Assim fica muito mais fácil calcular. Fica fácil mesmo. Vamos tentar? Agora é com você. Lembre-se das dicas dadas nessa videoaula e faça as atividades 1, 2 e 3 das páginas 54 e 55 do seu livro. Lembrando que você pode voltar ou pausar o vídeo a qualquer momento e que se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com o seu professor. E por hoje é só. Eu fico por aqui. Nos vemos na próxima videoaula. Um beijo carinhoso. Fiquem bem. Tchau! Aplausos Aplausos Aplausos